Nós somos os contadores de mentira Uma trupe formada pela pior estirpe das estirpes ruins Ladrões, salafrários, vagabundos, prostitutores Amigos, eu sou o que me lembra Amigos, amores Já tá fácil, mas... Durubus, que escutem, então nos escutem Aqui estamos e reparei Pois poderíamos não estar E dessa forma tudo seria diferente Ajeite aquele tambor pra... Ajeite aquele tambor pra... Ajeite aquele tambor pra... Abre a janela, veja que rua não ida Que noite bela toda perfume de flor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Abre a janela, veja que rua não ida Que noite bela toda perfume de flor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Abre a janela, veja que rua não ida Que noite bela toda perfume de flor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Abre a janela, veja que rua não ida Abre a janela, veja que rua não ida Que noite bela toda perfume de flor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor Deixa esse odor protejar-se sobre a tinta Sará desgosto de quem perdeu seu amor E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 O antigo amor cede lugar a um novo, e a passagem é agredosiva. Separar o sal do açúcar, colocar cada um em seu devido lugar, é o seu coração que escolhe entre o doce e o sangrado. É de bom tom o sal e o ar. Certamente a gula será um pecado imperdoável. Deve-se servir as crianças primeiro. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Certamente crescerão, ficarão adultos, perderão a inocência Vossa mãe está padecendo, não fiquem perto dela A sua colisão não foi com o inesperado Procurar algo que desinfete seria penoso demais para ela Ela continua se debatendo como um carneiro em sacrifício Mesmo depois que a cabeça cai É quando faz busca Há uma brincadeira que preserva em minha memória Copiar imagens Defeitosas E corrigi-las a meu rosto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem cá, moleque! Vem cá, moleque! Vem cá, mulher! Vem cá, mulher!